Bom dia para todos! Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande ficar no domingo de manhã aqui, ficar no domingo de manhã aqui, vendo pessoas que, costumeiramente, a gente não encontra, toda semana, toda semana, todos que a gente está acostumado a encontrar toda semana aqui. Mas é sempre uma alegria renovada a gente poder vir aqui. E, para mim, é muito especial porque, coincidentemente, não falo coincidente, não existe, mas, coincidentemente, é o terceiro ano que cabe a mim fazer a última projeção do ano. Isso é uma alegria muito grande. E, por isso, a gente está aqui, com essa alegria, com essa vontade de poder conversar. O nosso tempo de conversa, que é um tempo bem tranquilo, gostoso, a gente vai falar uma coisa descontraidamente, tudo para a gente conversar, de uma forma para a gente pensar, para a gente analisar. E estamos chegando ao final de mais um período. em 2018, já estamos no ano de 2019. Foi um ano que, se a gente faz uma pequena retrospectiva, assim, rapidamente, a gente toma um susto, né? Toma um susto porque foi um ano que ocorreram coisas, mudanças, eventos mundiais. É um ano que a gente passou por cima de muitos estados e, muitas vezes, quem percebeu? E dentro dessa mecânica, que hoje é a nossa vida, de não perceber mais o tempo passar, né? É uma coisa que a gente ouve muita gente falar. E a gente observa, também, no dia a dia da gente, que parece que o tempo está passando muito depressa, né? Quando a gente vê, já é o final do ano, já chegou Natal de novo, e a gente assusta, porque muitas coisas parecem que ficam por fazer, não dá tempo. Mas o tempo é o mesmo, não é, gente? A hora é a mesma, os minutos são os mesmos de 50, 100 anos atrás. É a globalização, a forma como nós estamos caminhando o dia a dia, a maneira como nossa mente está trabalhando, nosso cérebro está trabalhando, muitas informações sendo recebidas, muitos compromissos sendo assumidos. e, de repente, a gente percebe que a própria... o próprio tempo da gente aqui passa como está passando o ano ou dois, se expressa. Quando a gente vê, já está no fim, né? No suposto fim. E aí, a gente olha pra trás e fala o que eu fiz. E a gente trabalha muito nesse campo de... essa descoberta. O ser humano, quando ele atinge uma determinada idade, e nós reparamos muito com esse problema, ele para e olha pra trás. E, às vezes, ele não tem inconsciência do que está ocorrendo, mas ele está fazendo isso, ele para e olha pra trás. Aí, ele percebe que ele tem mais passado do que futuro. E aí, toma um tranco e fala, meu Deus, o que fiz nesse passado? E agora, o que me resta? Não sei, nós não sabemos mais. Supostamente, o tempo é menor, né? E aí, começam a surgir as dificuldades e as impossibilidades. E aí, a pessoa começa a pensar assim, Ah, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer aquilo. Eu... Enfim, começa a se colocar em uma posição de não poder. E aí, começam, então, a aparecer os problemas. Começa a vir uma certa tristeza espiritual que acaba se encalhando em uma depressão. Porque a gente não olha as possibilidades que nós temos, que são inúmeras. Nós temos que olhar não aquilo que nós fizermos e já não podemos fazer da mesma maneira como fizermos. Mas nós temos que olhar aquilo que a gente ainda pode fazer. E existem coisas e coisas que a gente pode continuar. E é essa busca que é a nossa vida. A nossa busca diária, né? A nossa procura. Nós estamos sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre tem coisas novas que nós podemos empreender, que nós podemos fazer. Então, nós temos, já que nós dividimos em períodos, nós temos um novo período à porta, batendo insistentemente, que nós vamos chamar de 2019. Grandes possibilidades de todos nós fazermos alguma coisa. Nós falamos muito hoje em transição planetária, que é o final de uma era de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e de bênçãos. Ninguém vai dormir hoje num mundo de provas e expiações e acordar amanhã num mundo de regeneração e regenerar. Não é assim que a coisa acontece. Essa transição já está acontecendo. Nós estamos passando de uma era, a era da informação, nós estamos entrando na era da intuição, onde a vibração é muito mais forte, sabe? É muito mais rápida, né? A frequência é mais rápida. Então, nós estamos entre duas coisas. E, de repente, é isso que a gente começa a perceber que parece que o vento não dá mais. Está passando depressa. Porque nós temos que nos situarmos na vibração onde nós estamos e buscar a tranquilidade, buscar a nossa possibilidade de fazer as coisas. Nós falamos de uma preleção sempre baseada em algum capítulo do evangélico, segundo o Espiritismo. Tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez? Muitos, às vezes, não entendem e eu sempre procuro dizer que, às vezes, tem pessoas que questionam ainda isso. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Olha lá. O Evangelho não é um só. É um só. Segundo o Espiritismo. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho de Lucas, Mateus. Só que foi extraído desses Evangelhos partes. E essas partes foram colocadas, foram consideradas partes importantíssimas e foram colocadas, então, dentro dos capítulos a tritério da espiritualidade que veio trazer essas informações da Allan Kardec. Então, por isso que passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente sempre fala baseado em ensinamentos de Jesus. E Jesus, como o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma particularidade que eu acho, pessoalmente, muito interessante. O cartão de visita está dado nos três primeiros capítulos. Alguém é capaz de me dizer qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. A palavra de Jesus. Jesus. Ele não veio destruir as leis. Nem humanas. Não eram apenas essas que ele se referia, ou somente a essas que ele se referia, mas as leis cósmicas. Nós vivemos num universo que tem leis. Inúmeras. Algumas nós podemos tirar a lei da atração, ação e reação. Tem número de leis. E Jesus não veio. Sendo Jesus um Espírito da magnitude que nós não podemos sequer fazer uma ideia em termos evolutivos. Ele mostrou três. Uma certa humildade. Eu não vim destruir a lei. Nem daqui. E nem, menos ainda, leio em versão. Eu estou apenas cumprindo as leis. Por exemplo, quando ele, porque ele era de uma mentalidade exuberante, era lícito pagar imposto, né? Se ele dissesse, sim, é lícito. Ele estava a favor de uma injustiça social que era cometida naquela época, como até hoje são cometidas nas injustiças sociais. Mas ele passaria a ser olhado, talvez, como subversivo. Se ele dissesse que era lícito, ele passaria a ser injusto também. Perto das injustiças que eram praticadas dentro desse âmbito social. Se ele dissesse, não é lícito, ele passaria a ser olhado como subversivo, alguém com outro sistema. E ele simplesmente perguntou. E dentro dessa pergunta e da resposta, existe muita sabedoria para nós falarmos e analisarmos. O que tem aí na escola da moeda? Tem aqui o rosto de César, né? E disse Jesus, dá a César do que é de César, e a Deus do que é de Deus. Então, ele, saindo-se, esquivando de dar uma resposta mais direta àquela pergunta que me foi formulada, ele nos mostrou um ensinamento precioso. A César do que é de César, ao mundo que é do mundo. Separa as duas coisas. A Deus do que é de Deus. Nós estamos vivendo. Nós vivemos num plano espiritual. Nós não precisamos falar assim. Nós temos que desencarnar para irmos para o plano espiritual. Aquilo é um plano espiritual. Certo? Nós somos todos espíritos. Todos. Eu olho aqui, um dia falando aqui, eu perguntei a pessoa que está sentada nas mediações, você já viu um espírito? A pessoa falou, eu não. Eu falei, não, eu estou vendo. Eu só vejo espírito aqui na minha frente. São espíritos na condição de encarnados. Não é? Com essa bênção para a encarnação. Tem uma razão para isso. Não é um castigo. Muito pelo contrário. É uma dávida. É uma bênção divina. Nós estamos encarnados. Nós estamos acordos na matéria também. Então, veja bem. Esse primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Quem me fala o segundo capítulo? Pode ser. A casa do meu pai. A casa do meu pai. A mão dos morados. Fala que foi a lei. Eu não vim destruir a lei. A casa do meu pai tem muitas moradas. Já deixa claro isso. Nós apenas estamos em uma delas. E quando alguém diz assim, nós estamos aqui por pagar pecado, é prova de nada. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós já conquistamos o direito de estarmos nessa condição nesse mundo onde nós estamos. Portanto, nós temos que diminuir ou pedir e aumentar o agradecimento. Sabe? É uma bênção para nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui pagando nada, não. Então, nós estamos reaprendendo algumas pessoas. Coisas que no passado, longínquas, sei lá, nós tenhamos feito da maneira que não foi a mais acertada. E nós estamos aqui tendo a oportunidade de refazer a prova. Como aquele aluno que não estudou bem para uma matéria. E ao fazer a sua prova, não foi bem, foi reprovado. Não é um castigo para ele repetir aquele ano e fazer novamente aquela prova. É uma dádiva. É uma bênção. É um presente. Vai lá. Aprenda. Faça de novo a sua prova e você vai sair do seu negócio. Então, a casa do Pai tem muitas moradas. E nós estamos em uma delas. E nós temos que respeitar essa morada. Nós temos que cuidar dessa morada. Terceiro capítulo. Meu reino não é deste mundo. Então, olha aí. O que eu falei para vocês. Os três primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é um cartão de visita de Jesus. Eu não vim destruir a lei. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Certo? Vim. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Vocês entenderam? Meu reino não é deste mundo. Olha que coisa linda. Aí, prova contra nós. Nós temos uma inensidão de coisas. Nós estamos apenas no degrau dessa instala revolucionária. E Jesus, então, nos falou em muitas virtudes. Alguém pode perguntar, como eu já perguntei um dia. Por que um Espírito, dessa magnitude, desse conhecimento, que a gente sequer consegue fazer uma fraca ideia, vem até aqui, se encarna no nosso meio, para nos trazer de ensinamento e fala para a gente ser bonzinho. Jesus foi o médium do amor. O médium de Deus. O médium do amor. E ele colocou essas qualidades ou essas virtudes amorosas para nós como chave para a nossa caminhada evolutiva. Ele não pede para ninguém ser humilde, só para ser bonzinho. Jesus não pede para que se perdoe. para que seja manso, para que seja doce. Ele não pede e nos orienta a esses sentimentos somente para a gente caminhar nesse campo, para a nossa evolução. Nós dependemos desse tipo de sentimento. Porque nós vivemos num universo de energia e nós somos energia. Nós somos energia. e tudo que passa por nós é energia que se transforma. Nós transformamos energia. Então, quando nós temos boas palavras, bons sentimentos, boas atitudes, nós estamos gerando, transmutando uma energia e entregando essa energia também. da maneira que nós temos dentro de nós. Então, é como ele dizia, quanto mais você der, mais você tem. Certo? Até a gente vai compreender isso. Nós estamos agora começando a compreender algumas coisas, com uma clareza um pouco maior. Quanto mais você oferecer, mais você tem. Mas só ficando de um lado como do outro. Viu? Ficando de um lado como do outro. Um exemplo muito claro é aquele dia, por exemplo, que você sai da cama de manhã e bate com o pé no... com o dedinho, com o pé no pé da cama, nossa, dá aquela dor. E já começa ali a desencabriar tudo quanto é tipo de sentimento chato, revolta, fica bravo, fica nervoso, e já brinca com o cachorro e não sei o quê. Porque é aquele dia que quando a gente chega num determinado ponto, lá pra tarde, pra noite, a gente acaba pensando assim, nossa, esse é o tipo do dia que eu devia ter saído da cama. Devia sim que você já saiu com os sentimentos que não eram do outro. Isso foi desencadeando cada vez mais. Agora, nós vivemos na matéria, nós somos espíritos, vivemos na matéria, nós temos corações normais, né? Nós temos corações normais. Imagina uma pessoa, vai pegar um prego na parede pra botar um quadro, dá uma martelada no dedo e fala, louvado seja Deus! Não fala, né? A reação é outra. Ninguém dá uma quartelada no dedo e diz graças a Deus. São as atitudes que a gente precisa começar a vigiar em nós. Não essa. Essa é uma coisa, um exemplo estrutural que só pra gente exemplificar a coisa. mas tem momentos que a gente tem habitudes que poderiam ser outras. Né? Nós temos que estar um pouco mais amigados, já que nós somos energia, como Einstein falou, né? A matéria é a energia compensada. Certo? E a energia é a matéria radiante. Então, nós vivemos num universo de energia. E nós recebemos, somos energia. Recebemos essa energia. Passamos essa energia. Então, nós montamos essa energia. Você recebe uma boa energia. Quando ela chega dentro de você, você tá tudo. Todos vivem com isso, com sentimentos ruins, com pensamentos ruins. Você crê essa energia da sua maneira, você está. e aí quem as recebe, vai se tornando sempre, formando aquele campo adverso, na verdade. Né? Mas quando você está bem, você está feliz, você está com gratidão no coração, a vida é maravilhosa, né? Tudo é bom. Ele agradece ao Pai. Você está cultivando essas virtudes que Jesus falou. E essa energia que você recebe, você está entregando tudo isso para o universo e para todos aqueles que estão a nossa volta. Todos vão receber. Dificilmente você vai dar um sorriso e vai receber uma pedra. Certo? E se isso acontecer, bate na terra. Continua dando um sorriso. quando ele chegar até você, vai ser espontâneo, maravilhoso. E aí é o grande prêmio que a gente consegue. Como nós temos que viver com essas virtudes? Tais com essas virtudes, sim, mas nós temos que ter uma ligação com o Pai, né? Uma ligação com o universo que nos abençoa, que nos dá a oportunidade de viver nesse planeta que tudo nos dá amorosamente. Nós, e que muitas vezes nós diluímos ao fundo tudo a partir desse planeta nos dá. Mas nós temos que ter a ligação. E todos fazemos essa ligação através da prece, através do pensamento. A prece não é só rezar, gozar em Deus, é bom, não seja bom, mas a prece é a conedição. Se você conectar na sua televisão em um canal que não seja legal, você pode assistir algo que não vai ser, não vai fazer bem, né? Vai se livrar. Agora, se você liga num canal bom, você vai se sentir bem. Não é isso? Então, é a nossa conexão. Com o que nós estamos conectados? conectados. A maior força que existe no universo, nesse universo energético, e isso é cientificamente comprovado, a maior força que existe chama-se pensamento. É através da mente, do pensamento e da capacidade de servir e de amar, que é a nossa semelhança com o pai. Não é do corpo. Mas é com essa capacidade de servir, de amar, né? Essa é a nossa semelhança. Então, nós temos que estar conectados com essa força criadora que motiva, que eleva, que nos faz crescer, né? Não precisa, pra isso, se auto-flagelar, se auto-castigar. Se nós estamos colocados nesse mundo, nós temos todo o direito, também, de lutarmos pelas coisas do nosso bem-estar aqui na matéria. Nós temos o direito de conquistas, sim, mas não viver por elas. E nem querer ter mais aquilo que é o necessário pra que a gente possa fazer uma caminhada em paz. Então, passou disso, já desequilibrou. E voltamos a falar nessa conexão. De que forma nós podemos fazer essa conexão? Orando, rezando, fazendo uma prece. Que jeito fazer essa prece? Fizemos uma no começo, Pai Nosso que está no céu. Eu pergunto, todo mundo aqui rezou realmente o Pai Nosso? Ou só falou? Pensando em outras coisas. O Pai Nosso é maravilhoso. Jesus deixou para nós. A responsabilidade, o compromisso que nós assumimos em cada palavra dessa oração é algo profundo demais. Então, é necessário que a gente faça essa oração sentindo, falando com o Pai. Pai Nosso. Nós podemos falar de Pai. Por isso, perfecamos pelo Pai Nosso. Eu mesmo, na hora do Pai Nosso, estava meio afuado pensando em outras coisas. Mas é claro, porque está no nosso coração. Então, a nossa prece é uma ligação. Um trabalho que a gente faz com amor, com alegria, com gratidão é uma prece. Aquele que sabe cozinhar, que faz um prato gostoso, com alegria, com amor, é uma prece. É uma forma de agradecer a Deus. Meditar, ficar quieto, se livrar daquelas estacionicinhas que teimam em entrar na nossa conexão, vai se livrando devagarzinho, vai treinando, vai entrando para dentro de você. Jesus falou isso. Quando quiser falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Ele em particular. Ele vai escutar para dentro de você. Tonto, a beleza de uma vida, a beleza de um mundo é a partir de você. não é externo, é interno. Nós refletimos o mundo que nós somos. Não se esqueçam disso. A gente pode conversar com três pessoas diferentes no mesmo momento. Perguntar para uma criança, como é seu mundo? O meu mundo, olha, é ruim. Nossa, tá isso. E o seu? Mais ou menos, viu? Você sabe que não é nenhum do lado. E o seu meu é maravilhoso. Os três estão vivendo no mesmo período. do mesmo mundo. Mas cada um está enxergando o mundo que ele está refletindo. Entendeu? Isso é muito importante. Então, nós devemos estar em paz. Entrar em contato com o Pai, com o Criador, com o Amor. E qualquer forma, porque isso é uma forma abençoada. eu vou convidar vocês para nós fazermos uma prece. Uma prece. Vocês já devem ter visto o meu trabalho aqui. Isso é meu trabalho. Nós temos aqui na casa um coral. E o pessoal acostumado de domingo não conhece o que é o coral. Então, quando esse ano a gente começa a trazer o coral no domingo também, mas ele trabalha durante a semana. e a música é uma forma de nós que nos conectarmos às vezes ao Pai. Com pureza. Certo? E eu vou convidar vocês a fazerem essa prece junto comigo. Tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, já que é a última tradição do coral e o coral não costuma cantar uma nota e um hino, vocês vão formar um coral comigo aqui agora. Ok? Só que é como o coral trabalha. Nós vamos cantar aqui em coração. E eu vou convidar vocês a silenciarem, sabe? A apacentar o coração, a respiração. Fecha seus olhos. Pode visualizar quem você quiser. Canta pra quem você quiser. Tá certo? Mas canta do que? Cante pro Pai. Pra Jesus. Pra alguém querido que já se foi. pra alguém que está à sua espera em casa. Certo? Pra alguém que você está com saudade. Visualize essa pessoa. E com alegria e gratidão, canta junto. Canta pra essa possibilidade. Eu quero ver vocês, amém. Apóstolo, donação. Cante pro Pai. 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 a nossa forma de nos relacionarmos com o Universo que nos apoia com Deus. Deus abençoe a vocês. Obrigado.